Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay. Todos sejam bem-vindos a mais uma partida aqui pelas oitavas de finais da UEFA Champions League. Vamos fazer o jogo de volta, né? Já que a gente já fez o jogo de ida, né? Borussia Dortmund versus Benfica. Dessa vez prometo que não vou trocar o goleiro. Errado. Mas tudo bem, acontece. E quem viu, viu? Quem não viu, deixa pra lá, né? Tá, beleza? Vamos fazer aqui uma partida bonita. Essa camisa do Benfica tá legal demais, velho. Mas, não dá pra fazer assim porque o amarelo tem preto. Dá pra deixar assim. Não vai atrapalhar, não. Modo de dificuldade mais alto. Aqui tá o elenco dos times. Deixa eu só consertar uma coisa aqui, porque aí não dá, né? O que me confundiu, cara, na outra vez, é aquilo ali, ó. Fica passando um nome em cima do jogador, fica correndo. Ali, ó. Aí você troca na velona pressa e acaba fazendo M. Mas tudo bem. Acho que não tá bem montado assim. Vamos usar campo. Só acho, cara, aqui, ó. Eu não vou jogar pra perder, né? Não sou bobo. Vamos lá. Mais um partida. Agora a gente vai jogar no campo do... No campo do... Do Borussia Dortmund, né? A gente jogou no campo do Benfica. O jogo foi bom, hein? O jogo foi bom. Quem não viu, veja. Tá aí na playlist. Animal, bravo. Olá a todos. Vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje, que contará comigo, Milton Leite, com os comentários sempre precisos de Mauro Betting. Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite, mais uma vez, para comentar a partida. Milton Leite, com você eu faria até de graça. E como estão pagando bem a gente, o prazer é ainda maior pra ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite. Que fácil. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. E neste momento, os torcedores em pé para acompanhar a execução do hino da UEFA Champions League. Bom, né? Quem viu, eu fiz o jogo de ida, né? Joguei com o Benfica. Cara, que jogo, hein? Que jogo. Tomara que esse jogo seja o mesmo nível agora, jogo de volta. E vamos ver. Eu gosto muito de jogar com o Borussia Dortmund, muito massa. Pra mim, é candidato aí a final dessa UEFA aí. Muito bem, esse time muito forte. Vamos tentar fazer uma boa partida. Aí está o velocista, né? O moleque corre muito. Esta é a escalação das duas equipes. Eu deixei mais à frente o Royce e o Abba Mayeng. Bem, Mayeng, né? Deixei mais um ataque mais fixo. Ver se vai dar certo. Quem fica tem o Tijarito Hernandes, né? Se não me engano. Joga o bolão, se está jogando aí na partida. Se está titular. Não, confundo, confundo. Não é o Tijarito Hernandes, é o Jonas, né? É o Jonas. Estou confundindo aqui os times. Só que eu acho que não botaram como titular. Mas tudo bem. Que mudança, né? O Tijarito Hernandes pelo gol, né? Estou ficando doido mesmo. Começou o juiz cobrando uma faltinha aqui, meia braba, né? Para dar um ingrediente a mais no início do jogo. Que isso? Pura essa bola, rapaz. Ele vai fazer um gol de tiro de meta. Um belo tiro mesmo de tão longe. Nossa. Passou por todo mundo. Bom, a gente vai oportunidade de jogar com o Benfica. Eu sei que não é um time fraco. É um time bem abaixo do Dortmund, mas não é um time nada fraco. Então a gente tem que ter cuidado. Sálvio. Sálvio é perigoso. Passou lá para frente. Nossa. Ele não caiu no drible, não. Que isso, irmão? Ele tomou uma entrada dura e a volta está marcada. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Excesso de vontade, né? Nossa senhora. Chegou para machucar, velho. Chegou para machucar. Eu queria nem saber. Bela bola, Bartalho. Você está de parabéns. Vamos lá, Gotts. Estou descendo a linha no Marcos, hein? Estou descendo a linha nele. Não quer nem saber, né? Não quer nem saber, né? Meu Deus. Está meio que sem saber o que vai fazer. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Gotts. Colocou a bola na frente. Olha que bom! É uma jogada que vale a pena insistir. Dessa vez não deu certo por causa do impedimento. Mas se o jogador conseguir chegar um pouquinho antes da zaga, vai com bola e tudo para dentro do gol. Exatamente. Um milímetro ali, né? Podia ter entrado feito... Uma bola bem jogada. Não fica. Bola nas pontas. Está vindo, tocando bola. Eles têm um mito no time deles. O mito é complicado. Mitro, né? Olha o mito aí, ó. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Ele é teimoso, rapaz. Ele é teimoso. Quem viu o jogo do Benfica está ligado quem é esse cara. É perigoso. Ele é o parente do Ibra, né? Muito parecido com o Ibra. Teimoso, velho. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado na parada. Estou ligado na jogada. Então... Götz chegou com tudo para a dividida. Ih, rapaz. Pegaram todo mundo de calça curta. Sálvio. Vão dando espaço. Ele vai chegando. Acho que o gol, né, filho? Acho que o gol. Claríssima, né? Estratégia do Benfica no contra-ataque, como sempre. Possa de bola. Toca bem a bola. Time bem compacto. Bem armado. Bem posicionado. E eu tenho as individualidades. Eu tenho as individualidades. Tem esse cara que joga um bolão. Vou tentar botar na área. Ai, errou o goleio, cara. Carrega a bola porque é bom, cara. O Camisa Nova é esse... É o amor, né? É morro, 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 né? Eu falo que é o amor. Fez um passe por entre os zagueiros. O cara não está me ajudando muito, filho. Eu acho que vou ter que dar uma mudada ali, hein? Pichek. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Vamos lá, meu amor. Meu amor foi massa. Ô, meu amor. Vambora, meu amor. Ele vai bater no lateral. Rapaz. É o amor? Meu amor, é o amor. Sei lá. Meu amor eu sei que não é, né? É o amor. Ele tem o amor muito fácil pra gente. Preferiu recuar em vez de avançar. O moleque é bom. Joga a bola. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? A gente tem que ver o que vai acontecer. Esse salve aí é... Olha só. Olha o Benfica, rapaz. Que coisa bonita. Toca de bola. Ele chega a fazer o corte. Não foi, Carol Caludo. Foi nada. Aquele que é pênalti o quê, rapaz? Não foi nada. Benfica dando um trabalho de novo. O Doddman, cara. Não foi nada. Não foi nada. Olha a bola na área. É dele. É dele. Não tem jeito. Quem falou que não ia conseguir fazer? Bum. Goncalo Guedes. O Guedes, rapaz. É. Pensei que era assim. Falei, cara. Faz parte, né? Eu tô falando que o Benfica não é jogar fora, galera. Tô falando. Tô falando. Então agora a gente vai ter que apertar o play. Apertar o play. O negócio apertou. Eu perdi em casa. Sozinho, né, velho? Sozinho. Voltou pra dentro. Um a zero. Bem fica. E nem é o Jonas, hein? Um a zero. Placar está a favor. Mas não pode dar bobeira. Não pode perder a concentração. Good. Mudou direto lá na frente. Tá certo. Tá certo pelo chão. Dificunda a defesa. Bola na área. Passou por todo mundo. Soblar a bola que tava passeando ali pela defesa. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar. Ainda dá pra se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. É, com certeza, né? Jogo parelho, né? Jogo parelho, mas... Na verdade... Bola parada definiu o primeiro tempo. Vamos pro segundo tempo com muita tranquilidade. Ainda tô tranquilo. Tem um time forte. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Não tá dando pro Royce hoje, hein? Não sai nada. Valoriza a posse de bola, né? Valoriza a posse de bola. Nossa! Nossa! Uma defesa espetacular! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Deve ter tido dedo e bronca do técnico no intervalo, porque eles voltaram de outra maneira pra segunda etapa. Opa! Que belo lançamento! Nossa! Caramba! Salve-o! Muito! Tô jogando muito, meu filho. Que é pouca coisa, não. Ele tava esperto no lance, hein? Pra quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial, essa ele tentou mandar lá pra frente. Já armaram a defesa. Acabou a bateria do meu controle, na vez que eu tenho outro controle por aqui, parado, separado. Carregadíssimo, né? Cheinho, né? Acabou a bateria. Acabou a bateria, acabou. Acabou pra parada. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Quem sabe o controle me dá mais sorte, né? Jogaram a bola ali, na direção... Olha só, olha só, olha só. Ele deu um chute forte pra frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Que chuta! Olha o Mitro! E o Benfica vai do que quer, hein? O Benfica tá jogando fácil contra o Dortmund. Tá jogando bem, toca bonito. Tá sempre livre. Coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho no jogo, é ele. A Mareirua quer jogar até lá atrás. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Vou começar a ativar minhas substituições, mudar o time um pouquinho. Mudar um pouquinho. O ponto esquerdo, né, cara? Vamos lá, hein? Saiu o meu amor, o amor, o amor, o humor, não sei o quê. Saiu. Porque de amor não tem muito, né? Esse amor não tá muito legal, não. Vamos ver se agora quem entra vai fazer um trabalho muito mais amoroso. Gostei, 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 gostei. Olha aqui, bola. Que defesa impecável, hein? Que defesa impecável. É, cara, sinceramente, eu tentei dar o carrinho pra deparar a jogada, mas pensei que a bola... Estão muito atrasados. Excesso... Excesso de vontade. O famoso excesso de vontade. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Gostei, gostei dessa bolinha. Cara, eu ia virar tocando já, porque não deu tempo. Pô, professor, tudo é falta, irmão. Deixa a bola seguir, cara. Os caras se esbarraram. Olha só, esbarraram, cara. Deixa seguir jogo, filho. Poxa, tá dificultando minha partida, cara. Eu não consigo sair com a bola, que tudo é falta. Nossa senhora, tira daí. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Gost. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Boa, 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 boa. Boa, boa. Vamos lá, Royce. Vamos lá, Royce. Esse aqui foi ser bom, Royce. Bota na área. Que defesa, irmão. Que defesa. Defendeu na linha. Nossa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue trazer mais qualidade para esse time no ataque agora, né? Ficamos com força. E vamos ver se bem se vai conseguir segurar esse placar, né? Não sei não. Estou achando que esse passe aí está cumprindo demais, hein? Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Correu bem. Se ele tivesse chegado no gol, seria um golaço. Nossa, que demorada o passe, cara. É. Acabou o espaço dele. Chega, chega. Isso, isso, isso. Que bolaça. Quem vem, quem vem? Que defesa animal, cara. Maduro. Ramos. Um passe rasteirinho, beleza. Por cima, por baixo, pelos lados. Não entra de nenhum jeito. Ah, está muito bem armado. Beleza, meu Deus. Tentaram consertar agora. E aí no contra-ataque, mano. Está certo. Está certo pelo chão. Dificunda a defesa. Vai, 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 vai. Tira, tira, tira. Manda para lá. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Está no meio de dois, velho. Que coisa incrível. Guts. O carrinho foi por trás. Foi preciso. Não houve falta. Isso, isso. Isso. Porra, rapaz. Aqui é dogma, filhão. Oh, meu irmão. É, não sabia. Eu sabia. Não ia conseguir segurar tanto assim. Não é possível que seja tão boa essa defesa, velho. Aguentou. O cara partiu na velocidade. Joga muito. É craque. Ali, ó. Ganhei na força. Empatamos a partida. Empatamos a partida. O Benfica já fez as três alterações que tinha direito. Mudou o time inteiro, né? Tenta segurar o placar, né? Agora a questão é para o treinador. Tenta acabar logo com essa história ou vai para a prorrogação? Prorrogação não. Tem prorrogação, irmão. É isso aí. É quem ganha, ganha, rapaz. É o jogo de volta. Ganhou, ganhou. Benfica bem para cima. Eu jurei que ele ia cobrar falta lá atrás. Eu falei, pô, tá de brincadeira comigo, né? A paz acabou no jogo. Eu ainda acredito que eu consigo ganhar. Eu ainda acredito. Fez o passe por entre os zagueiros. Royce cruza. Ramos. Eu ainda acredito no placar vitoroso. Agora é com Gantz. Eu ainda acredito. É do Borussia Dortmund. Marcos Reus. O cara, o Michael Jackson. A magia do futebol. O cara, o moleque é bom, rapaz. Eu falei. Eu acreditei. Até o último. Até o último segundo, rapaz. Eu acredito no meu time. Cheguei chutando. O que eu ia fazer? Eu ia dominar? Olha o goleiro. O goleiro morreu ali. Ele falou, pô, não acredito. O goleiro foi o mais desesperado. Ele deitou. Ele deitou e falou, olha, cara. Não dá, né? O que eu ia fazer ali naquele momento? Ia dominar? Tinha que bater de primeira. Cheguei batendo. Inacreditável. De verdade, é mais gostoso. Agora. Agora o que vai acontecer? Lá na direita. Agora, meu irmão. Deitou. Deitou na ponta, hein? Deitou para o mato que é bola de campeonato. Ele apareceu no momento exato. Ó. O jogo acabou. Quando estavam atrás, dava a impressão que tudo estaria perdido. Mas eles conseguiram a virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Beleza, galera. Não fui muito melhor, não. Não joguei nem melhor, eu acho. Só que no final pesou, né? As individualidades. As mudanças que eu fiz no ataque. E consegui fazer essa virada. Jogo muito difícil. Quem viu o primeiro gameplay que eu joguei com o Benfica. Cara, demonstra como eu joguei bastante, cara, com os dois times. Mesmo assim, com suas limitações de cada lado, eu consegui explorar o máximo o que tem de melhor nos dois times. Eu acho que foi isso que fez esses resultados saírem bem. Bom, espero que vocês tenham gostado, galera. Quem gostou daquela curtida, daquela comentada, compartilha se for possível. Se não for inscrito, se inscreva. Manda um forte abraço para toda a galera aí que gosta do Dortmund e do Benfica. Valeu, é nóis, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.